Olá meus amigos do canal ônibus em trânsito, domingão aí dia 16 de agosto de 2020, estamos fazendo esquenta para logo mais o vídeo da noite com 10 oportunidades de ônibus e eu gostaria de apresentar para vocês, daqui a pouquinho vocês vão assistir o vídeo com depoimento do nosso amigo Rogério da Rocha, isso mesmo, Rogério, lá de Minas Gerais e é sempre questionado para a gente se algum ônibus que a gente coloca no canal aí nos vídeos de domingo é vendido e tal, muitos são vendidos, mas poucos têm aí a satisfação, devo dizer assim, consideração, posso usar essa expressão, do nosso amigo Rogério da Rocha, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, que adquiriu esse magnífico viagem que está na tela, é o Viagem G4, um B10M do ano de 1991, foi no vídeo de 26 de julho agora, duas semanas atrás a gente postou esse veículo e o nosso amigo Rogério, o pessoal viu aí o vídeo né, e gostaram do carro, foram até lá, observaram, fizeram os testes necessários e adquiriram, então agora ele vai fazer transporte aí dos atletas, do Galo Mineiro, é pessoal, Galo Mineiro é um time de futebol americano, lógico, do estado de Minas, então o Viagem vai estar percorrendo as estradas mineiras, comandadas aí pelo seu Rogério, agradeço de coração, enfim, assistam o vídeo, tirem suas conclusões e não esqueçam, logo mais à noite vai ter mais um vídeo bem especial para vocês, com 10 ônibus à venda, forte abraço e até mais! Fabiano, estou fazendo o vídeo aqui hoje, para poder te mostrar que o trabalho que você faz aí de anúncio de ônibus à venda, ele dá resultado, eu vi o anúncio desse ônibus que está aqui atrás aqui, vi o anúncio no seu canal aí, ônibus em transe, e eu vim cá, conversei, acertei e o ônibus foi comprado, tá? O time de futebol americano comprou o ônibus para transportar os atletas, então eu estou aqui hoje, ó, recebendo o ônibus, né? Eu já estou aqui pegando o ônibus, já vou levar para poder fazer a plotagem do ônibus, e eu gostaria de te mostrar que o seu serviço é um serviço de qualidade, um serviço que funciona, beleza? Está aí, ó, Marco Polo, Marco Polo Viádio, estamos juntos, quando ele estiver prontadinho, estiver já com os desenhos do time de futebol americano, eu vou te mandar algumas fotos, né? Para poder você divulgar aí no seu canal, aqui, ó, estou entrando no ônibus agora, aí, ó, cabine do ônibus, vou virar a câmera aqui para ficar mais fácil, para poder te mostrar, ó, o fundo do ônibus, a parte aqui do motorista, painel, entrando aqui na cabine, ó, na parte dos passageiros aqui, ó, Está aí, o ônibus é um ônibus antigo, mas um ônibus que nos atende, vai ser útil para a gente e vai trazer muita felicidade. Então, eu queria te agradecer e que você possa mostrar para os seus assinantes aí do canal, que o canal, ele realmente funciona, beleza? Um abraço!